Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Roku e, gente, hoje é dia de casinha ali de Halloween. Até então, nenhuma novidade, porque as últimas casas que eu trouxe ali, assim, elas já têm um pouco dessa vibe, né? Seja casa mais gótica, que é uma pegada, assim, mais até Halloween-esca, se a gente for parar pra pensar, ou então uma casinha suburbana decorada pra Halloween, que daí, de fato, né, é o próprio, assim, ó, é o pezinho lá no Halloween mesmo. Mas essa daqui, o diferencial é que ela não tem conteúdo personalizado, fazendo uma diferenciação das últimas que eu trouxe ali pra vocês, que eram tudo cheio de conteúdo personalizado, bem bonitinho ali, eu não sei o que, né? Tudo nos esquemas ali, tudo nas decorações. Mas pra essa casinha aqui hoje, a gente vai construir ela somente com os conteúdos que são próprios do jogo, das expansões ali, kits, coisinhas assim, mas nada que exija um download de algo externo aí, então fica até facilitado pra vocês na hora de baixar tudo aquilo que vocês já sabem. E é claro que antes de falar dessa construção, eu vou fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva, não fique de fora, porque as novidades nos aguardam, é só o que eu tenho pra dizer, não vou falar mais nada não. E se você aí puder também, por favor, assista o vídeo até o final, porque ajuda muito a melhorar o algoritmo de retenção do canal e vai ser ótimo pra divulgação do meu trabalho, gente, por favorzinho. Caso você esteja muito ocupado, é aquilo, deixa tocando numa outra aba o vídeo, ou acelerado, ou no mudo, não tem problema. Mas só de deixar até o final já ajuda imensamente. Foi agora um comentário que foi deixado no nosso último vídeo de speed build, ali um vídeozinho que tinha conteúdo personalizado, né, da maravilhosa da Débora. Eu achava que não gostava mais de construção com o CC. Ah, Débora, sério, que amorzinho, obrigado, sério mesmo. Mas percebi que tô enganada, esses CC estão perfeitos, indignadas. Sim, gente, eu até falei pra Débora, sempre tem um ali assim, escondidinho, pra despertar aquele amorzinho no nosso coração, né, gente. É assim que acho que começa o nosso amor pelo conteúdo personalizado. Eu sei que eu tô sempre falando isso aqui, né, mas o meu começou assim. Quando eu vi uns conteúdos, assim, que eram uns castelão, umas coisas loucas, e eu não tinha nem como dizer não, era impossível negar aquilo, sabe? Aí eu me afundei de vez e nunca mais parei. Mas agora sim, meu povo, vamos falar dessa nossa construção de hoje, que tá um encanto, tá um amorzinho na vida. É claro, é uma casinha familiar, como eu amo trazer sempre. Nossa, gente, no jeitinho ali. Eu sei que ela parece assim, né, na verdade ela é, né, uma casa suburbana. Também é um estilo que eu trago muito aqui no canal. Mas pra essa casinha, ela já tem um pé muito mais no vitoriano. É uma casinha que ela já traz uma cara muito mais antiga do que simplesmente as tradicionais suburbanas, que são um estilo muito mais contemporâneo, né? Essa aqui não. Ela já tá com o pé ali nas antiguidades, num, sei lá, num tempinho mais remoto, alguma coisa assim. Mas da mesma forma, aquele conforto que a gente sempre tem com uma boa casa suburbana ou alguma coisa assim, né, gente? Que passa muito mais aquela vibe, acho, familiar, assim, e de aconchego. Pra essa casinha aqui, eu me inspirei em uma foto que quando a gente pesquisa no Pinterest Casa de Halloween, sempre vem essa bendita dessa casa. Ela é a coisa mais linda. Vou deixar fotinho aqui pra vocês. Muito da bonita, bem decorada. Até, na verdade, a gente tem um monte de montagem com essa casa. Às vezes ela é verde, às vezes ela é preta, às vezes ela é roxa. Eu já vi tudo que é cor dessa casa aí, que o pessoal costuma fazer umas edições. Mas na maioria das vezes, quer dizer, em todas as vezes, ela é bonitona, muito da linda. E ela sempre tem essas vassouras penduradas, sabe? É uma coisa que chama bastante atenção. É um tipo de decoração de Halloween, até que a gente não costuma ver, né? Simplesmente um monte de vassoura igual, assim, pendurada, é uma coisa mais, né, que foge um pouco do normal. Mas eu acho um charme, eu acho maravilhosa. E eu quis tentar trazer isso aqui pro nosso jogo. As vassouras que eu utilizei são do Reino da Magia. Eu ainda nem comecei a colocar as vassouras aí, né? Mas eu já tô cantando a pedra aqui. Mas tem umas vassourinhas penduradas que veio no debug do Reino da Magia. Que são as vassouras que as bruxas lá usam, né? Pra se locomover, toda aquela coisinha. Tem, inclusive, uma vassoura idêntica, né, gente? Aquela ali da foto, daí que bate mais ainda a inspiração. Outra coisa, eu vi nas pesquisas ali dessa mesma casa, ela tem muita árvore, muita árvore na frente da casa também. Às vezes que até um pouco que tapa a visão da casa. É uma coisa meio assim que a gente não costuma colocar tanto aqui no The Sims. Porque isso, né, já tá no nome, já tá aí até, né? Tapa a visão da casa. Então é uma coisa que a gente às vezes não quer. Mas automaticamente, eu acho que isso é uma coisa muito realista. Porque na vida real, nós temos árvores na frente das casas. Tipo, realmente tapando a fachada às vezes, sabe? Elas tomam conta. E tu nem vê muito bem assim a casa. E eu quis fazer mais ou menos esse detalhezinho nessa casinha aqui. Eu não coloquei a árvore tão na frente assim. Uma hora eu até coloquei ela um pouco mais pra frente, mas depois eu acabei puxando ela um pouquinho pro lado. Porque a casinha tava muito bonitinha. Mas isso é realmente um detalhe que traz muito realismo. Sério mesmo. Tanto que nas casinhas do subúrbio americano realista, que eu trago com conteúdo personalizado, muitas vezes eu coloco uma árvore bem na frente da casa mesmo. Aquela coisa assim que tapa a visão, mas que transmite esse realismo. Outra coisa que eu vi na fotinho e eu tentei, né? Até que deu certo, né? Trazer aqui pra nossa construção são as abóboras no telhado. Também é uma coisa que a gente não costuma ver ali, né? Nas decoraçãozinhas lá dos filmes ou então de foto que o povo posta, alguma coisa assim. As abóboras elas ficam mais ali perto do portão, nas cerquinhas e tal. E não necessariamente no telhado. Mas nessa aqui eu quis meio que me basear mesmo na fotinho de inspiração. E coloquei umas abóboras lá na parte de cima, assim. Acho que deu um charme. Essa é uma casa assim, ó. Ela é extremamente bem decorada, a original da foto, né? Com decorações bem tradicionais, mas ao mesmo tempo colocadas de uma maneira muito original, sabe? Tipo aquele monte de vassoura em conjunto, todas repetidas. Ou então as abóboras no teto. Eu acho que é isso que faz a fotinho ali chamar tanta atenção. Até óbvio, né? Além da beleza da casa. Bom, minha gente, mas vamos lá, tá? Antes de falar das especificações técnicas da nossa casinha, eu preciso dar uma notícia pra vocês. Algo que o pessoal da live já sabe, porque eu já comuniquei ali na live e tal. Eu tô muito, muito, muito feliz com isso. Sério mesmo. Minha gente, eu fui convidado pra ser parceiro do site The Sims Resource. Eu tenho certeza que vocês, a maior parte de vocês pelo menos conhece o The Sims Resource. É um site gigantesco que tá há mais de década aí, né? Servindo a comunidade aí, com todos os tipos de conteúdo pra todos os The Sims possíveis. Eu acho que só não tem do The Sims 1, mas o 2, o 3 e o 4, tu acha tudo lá no The Sims Resource, né? É um site tanto pra download e o forte dele, eu acredito que seja isso mesmo, de conteúdo personalizado. E depois tem download também de Sims, de casas, de tudo, gente. É maravilhoso. Tenho certeza que, assim, ó, nas buscas de conteúdo personalizado, algum de vocês já caiu lá no The Sims Resource. Isso comigo já aconteceu várias vezes, eu sou fã do site. E mais ou menos há um mês atrás, eu comecei a postar minhas construções lá, até que eles me mandaram uma mensagenzinha, me chamando pra ser um parceiro deles, oficial. E é claro que eu aceitei com muita facerice, com muita honra também. Então é isso, tá? A partir de agora, o Roquito é parceiro oficial do The Sims Resource. Eu vou deixar no primeiro link da descrição do vídeo, o meu perfil. Pra caso vocês tenham conta lá, a gente me segue, por favor, tá? Segue o meu perfilzinho lá, porque isso ajuda muito. Só de vocês clicarem no meu perfil, já ajuda, na verdade, porque ele tem um contador de visualizações da página, sabe? Do criador, assim. E eu tô muito feliz, gente. Sério, meu Deus, eu não poderia estar mais, assim, ó, pinto no lixo da vida. Como parceiro deles, eu vou ter algumas obrigaçõezinhas, tá? Que eu vou ter que cumprir ali. E uma dessas obrigações, gente, é... Na verdade, eu acho que é a única pra ser bem sincero, mas é que algumas construções minhas terão que ser exclusivas exclusivas do The Sims Resource. Eu não vou poder colocar nem na galeria e nem em algum outro local. É só lá o download. Essa casinha aqui que vocês estão vendo, por exemplo, ela vai ser exclusiva do The Sims Resource, tá? E quando tiverem mais casas, eu vou avisar nos vídeos pra vocês que a casa é exclusiva. Essa casa, então, vai estar na galeria? Não vai estar na galeria. Eu sei que isso, gente, a princípio, pode dar meio que uma coisinha assim, tipo, ah, Roku, poxa, é mais fácil de baixar na galeria, só lá, né, e tal. E pode ser que seja uma forma até, às vezes, de restringir um pouco o alcance do meu conteúdo. Eu entendo tudo isso. Mas, pra ser bem sincero, eu nem sei o tanto que isso é, de fato, sabe? Uma restrição. Porque o The Sims Resource, gente, tem muito acesso. Mas, muito acesso. Sério, eu posto uma casinha lá, em questão de minutos, assim, ela já tem muito download, sabe? Então, isso, sem dúvida, vai ser uma maneira até de atingir novas pessoas e, talvez, trazê-las aqui pro canal, que, sem dúvida, vai ser muito bom. O link pra vocês baixarem as casas exclusivas vai estar sempre na descrição do vídeo. Então, vai ter ali, download exclusivo no The Sims Resource e o link. Caso o link não esteja ali ainda, é porque, gente, lá, às vezes, assim, eu não faço o upload e, na hora, ela já tá disponível. Ela passa por uma aprovação e, daí, eles definem a data da postagem, tá? Que, às vezes, é um dia depois, dois dias depois. Então, se não tiver disponível o link ainda na descrição do vídeo, é porque, no dia seguinte, vai estar. Daí, vocês voltam aqui no vídeo, dá uma passadinha ou, às vezes, algumas horas depois. E, daí, o link já vai estar ali, prontinho pra vocês baixarem. Aí, em relação ao download, é o mesmo procedimento de quem já faz o download externo ali, tá? Vocês vão baixar um arquivo zipado, vocês vão extrair esse arquivo, vai gerar uns outros arquivos lá e, esses todos, vocês vão colar soltos dentro da pasta tray, tá? É aquilo que vocês já estão careca de saber, eu tenho certeza, né? Quem é aí fãzinho do The Sims já tá cascudo. É, basicamente, o mesmo processo também da gente baixar os conteúdos personalizados, né? Só que, em vez de colocar na pasta mods, vocês vão colocar todos os arquivos soltos dentro da pasta tray. Aquilo de sempre. Agora sim, vamos falar das especificações da casinha. Pra quem não reconheceu ainda onde que ela tá construída, Sansecoia, tá? Naquele subúrbio maravilhoso onde mora os Michelson, que, na minha opinião, é o subúrbio mais lindo de Sansecoia. Cheio de casinha, assim, tudo papelão, né? Ô, nojo. Mas é, nem você sabe o que é. O tamanho do lote é um 30 por 20, como todos os lotes existentes aqui nessa cidade, tem 40 lotes. 40, 30 por 20. Não, mentira, né? É bom se tivesse 40 mesmo. Mas é um 30 por 20, gente. O nome dele está lá em cima, Chalé das Sacadas. Chalé das Sacadas, o nome do lote, tá? É só colocar aqui, não vai ter erro. 30 por 20, valor da casa não tá cara. Não vem me fazer essa cara porque ela não tá cara. 118 mil simoleons. É uma casa, assim, de três quartos, tá? Quarto de criança, adolescente e um quarto tradicional de adulto. Espaçosa por 118. Ainda por cima já tá decorada pro Halloween. Só esperando a tua família. É o del do céu. Mas é isso, tá, meu povo? Aí eu só queria aqui dizer o tanto que eu amei o quintalzinho dela na lateral ali. Falar aqui nesse tempinho que me sobrou. Porque ficou muito fofinho, gente. A coisa mais linda. Eu consegui fazer umas imagens tão bonitas ali no outono daquele quintalzinho. Não deixem de ver lá no final do vídeo, tá? E agora sim, dito isso, vamos pro nosso momento de agradecimento para os novos membros do canal. Esse povo mais lindo, cheiroso. Gente, videozinho dedicado a eles. Assim como a casa também é dedicada, tá? E o meu muito, muito obrigado pra Yasmin Pacheco, o Gui Oliveira, a Cássia Calabria e o Joshito, que é o padrinho que deu membros aí nas nossas últimas lives. Josh, obrigado. E obrigado também, povo lindo. Aproveita a casinha de vocês que tá assim, ó. Uma coisa mais querida, gente. Pelo amor de Deus, tá? É pra viver dentro de um filme isso aqui. É isso, meu povo lindo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.